Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. TBC Agora. Pomo de Três Lagoas, chegando pra mais um TBC Agora, desta segunda-feira, 6 de maio de 2024. No programa de hoje, vamos saber tudo o que aconteceu na terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos. 28 pessoas já estão na final da terceira gincana, hein? Notícias de Campo Grande, notícias do setor policial. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Imaçu lança edital de concurso público com vagas para Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, uma igreja evangélica aqui de Três Lagoas foi alvo de furto. O prejuízo é de quase 60 mil reais. Já já eu trago todas as informações sobre esse assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um acidente grave, onde um músico acabou ficando entre a vida e a morte após bater contra um carro depois de ter a moto atingida por outro veículo que fugiu sem prestar socorro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu falo sobre a instalação de radares em ruas e avenidas de Três Lagoas. TVC Agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense neste alto astral. Ânimo! É segunda-feira, uma semana novinha começando pela frente, para que você possa fazer diferente ao vivo pela TVC HD Canal 13.1. Bom dia, Dona Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Como vai você? Estou bem, e você? Também. Bom dia para a nossa audiência, que está ligada em mais uma semana aqui conosco, e uma semana completa do mês de maio, né, Israel Espíndola. Então, sejam todos bem-vindos. Muito bem, Dona Mari Verdana. Olha, vamos aos destaques do programa de hoje, né? Nós vamos conhecer a Academia de Musculação da PAI. Que legal, a PAI faz um trabalho excepcional. Gente, está lembrado daquele problema sério, que são os cabos, fios que estão pendurados por aí nos postes? Sim. Lembra? Lembro. Semana passada, o prefeito até questionou aí a companhia de energia. Pois bem, a Electro vai se reunir com essas empresas e cobrar delas um posicionamento. Não é possível, não é mesmo? Exatamente. Daqui a pouco, todos os detalhes. Certíssimo. E nós vamos saber como que foi a terceira gincana da promoção, a Casa do Sonho, gente. Eu estava lá. Eu também estava lá, inclusive eu quero mandar um beijo para todo mundo, todos os familiares, amigos, nossas empresas parceiras que estavam lá presentes em mais uma gincana. Você está pensando que é só sortear e ligar para a pessoa? Não, tem toda uma interação. A gente conhece as famílias, conhece o pessoal que está participando da nossa promoção. Tem todo esse carinho com vocês. E parabéns, né, Israel, para quem já está em outubro com a gente. Sabe quantas pessoas já estão em outubro? Quantas? Sabe quantas pessoas dessa gincana vão para o final? Quantas? 28 pessoas. Uau! E no total, você já tem? 70 pessoas. Gente, 70 pessoas. É 42 por 28? É isso mesmo. Olha. Está bom de matemática. Olha. Que bom. Fico muito feliz. Nossa. Porque eu... Para. Agora eu fiquei admirada, hein? Por quê? Porque matemática, minha filha. Sempre foi seu forte? Nossa. Olha o jornalismo aqui, ó. Explicando. Está bom de matemática. Muito bem, dona Mari Verdana. Ainda hoje, temos... Temos Facebook. Facebook. Muito bem. A sua participação, que é imprescindível, importantíssima, você poder participar conosco. Facebook.com.jpnews.ms. Facebook.com.br. Cultura TVC. Por lá. Curtir. Por lá. Comentar. Por lá. E compartilhar a vontade. Muito bem. Olha, vamos que vamos, porque hoje... Todo dia eu falo, né? Todo dia, né? Tem que mudar isso. Todo dia. Todo dia é fantástico. Mas é verdade, gente. Graças a Deus, todos os dias temos muitas informações pra vocês, né? Muito entretenimento, muitas oportunidades pra vocês. Então, realmente, Israel não mente. Aqui não tem fake news. Todos os dias, nossa casa está lotada, está cheia de informação e tudo preparado com muito carinho pra vocês. Muito amor, muito carinho. Muito bem, dona Mari Verdana. TVC agora está no ar. TVC agora. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira kick-fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, lojas GE. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E estamos começando mais uma semana quente e sem previsão de chuva aqui em Traslagoas e região, viu gente? A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 19 graus e a máxima chega aos 36. Abrindo a janela do TVC agora, vamos acompanhar como que está o tempo lá fora. Olha aí imagens do nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier. Tempo lindo aqui em Traslagoas, tempo aberto, sem previsão de chuva, né? Sem nuvem no nosso céu, nosso céu de brigadeiro e termômetro, gente, lá em cima. Porque nesta segunda-feira a máxima aqui em Traslagoas é de 36 graus. Muito calor, né? Você que tá chegando à nossa cidade, seja bem-vindo e seja bem-vindo também a esse calorão que faz aqui em Traslagoas, a capital da celulose. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 30% entre as lagoas. Traslagoas, ou seja, baixíssima, né gente? Então temos que cuidar aí, tomar bastante água porque tá pegando esse calor e a gente nem tem previsão de chuva, viu? Vamos acompanhar como que fica a terça-feira aqui em Traslagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha, Traslagoas então amanhã tem mínima de 23 graus e máxima de 37. Brasilândia, o dia amanhece um pouquinho mais fresquinho, né? Em comparação aqui com Traslagoas e a máxima também é de 37 por lá. Água clara, tudo igual, mínima de 22 e máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 36. Já amanhece mais quente, né? E chega aos 36 graus. Paranaíba, tudo igual, mínima de 24 e máxima de 36 e inocência mínima de 23 e máxima de 37 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, terça-feira, entre as Lagoas e também nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Pois é, dona Mari, esta é a terceira semana sob atuação dessa onda de calor, onde o sistema de alta pressão forma um tampão, não deixa as frentes frias quebrar, né? E com isso não tem chuva. E olha, pode preparar aí porque esse calorão vai mais ou menos até o dia 15 de maio. E por conta de tudo isso é bom ficar em alerta com as doenças respiratórias, viu, gente? A cidade de Três Lagoas tem estado em alerta ao alto índice de contaminações por vírus respiratórios. O aumento em atendimento e hospitalizações já tem sido sentido na rede municipal de saúde. Confira na reportagem do Emerson William. A rede municipal de saúde em Três Lagoas tem relatado um aumento expressivo no número de atendimentos médicos e internações nas últimas duas semanas. Isso se dá pelo alto número de contaminações por doenças respiratórias, que são transmitidas por vias aéreas, tais como gripe, rinovírus, vírus inicial respiratório, boca vírus, bronquialite e covid-19. A faixa etária entre 0 e 9 anos de idade é a de maior preocupação, de acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. É claro que nessa época do ano é esperado esse aumento de número de atendimentos por todas as doenças respiratórias, H1N1, H3N2, covid-19, bronquiolite. Nós temos no município hoje circulando alguns vírus respiratórios também, né? Então, fica aqui o alerta e que a cidade de Três Lagoas estamos, sim, ainda numa situação ainda esperada, porém ainda segura, né? Onde a gente está conseguindo atender a nossa demanda e o alerta vai principalmente para as crianças. A gente sabe que as crianças sofrem mais porque tem uma imunidade um pouco mais baixa, né? E idosos também. Em uma semana, o número de atendimentos médicos por incidência de doenças respiratórias aumentou em 36% na Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas. O número de hospitalizações aumentou em 150% por infecções decorrentes destes vírus. Nas últimas duas semanas do mês de abril, foram registrados 1.255 atendimentos que resultaram em 28 internações. As crianças atualmente são as que mais se encontram em leito hospitalar. São 55 delas na faixa etária entre 0 e 10 anos. A Vigilância Epidemiológica tem recomendado a adoção de medidas sanitárias, como lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool em gel e o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou quando estiver em contato com pessoas que fazem parte do grupo de risco, como crianças, gestantes hipoérperas e idosos, por exemplo. Em caso de sintomas como dores de cabeça e garganta, febre, coriza e tosse, a recomendação é buscar a unidade de saúde mais próxima para atendimento e adotar o isolamento. Em casos mais graves, como a dificuldade para respirar ou asma, é necessário o serviço de urgência e emergência, como orienta a coordenadora da unidade de pronto atendimento, Lílian Coraza. A UPA é urgência e emergência. O paciente de doença respiratória pode procurar o postinho de saúde, porque aqui a UPA é classificação de risco e no postinho de saúde também é classificação de risco para o atendimento no dia. Se a pessoa não consegue a consulta no dia, ele vai ser reagendado rapidamente. Eu não sei te falar direitinho o quanto tempo, porque cada postinho é um, mas ele consegue agendar a consulta rapidamente. Então, no postinho ele vai ter muito mais tranquilidade, porque ele vai chegar lá com a consulta agendada. Aqui na UPA, como a gente prioriza urgência e emergência, o paciente que é simples, que é uma dor de garganta, ou está se sentindo com o corpo ruim por causa de uma síndrome gripal, acaba esperando muito mais do que se ele for até a sua unidade de saúde do seu bairro e fazer ou passar para a classificação de risco, tentar encaixar a consulta ou esperar a consulta marcada. O alto índice de contaminações já tem sido observado em outras cidades do estado, como a capital Campo Grande, que já decretou situação de emergência na saúde. À medida, até o momento, ainda não é necessária em Três Lagoas, como afirma Adriana Espazapan. Não pense nisso agora, é claro que se for necessária, será feita, e não é só no setor de vigilância epidemiológica que determina isso. É todo um conjunto de assistência, secretário de saúde, então é uma decisão muito séria. E é claro que a Secretaria de Saúde, como um todo, se achar necessidade, fará. Mas a gente não pensa, não é um futuro próximo e a gente ainda não está cogitando decretar esse estado. Então, por enquanto, está tudo sob controle no município de Três Lagoas. A vigilância também recomenda a prevenção através da imunização. A vacina contra a gripe foi ampliada para o público a partir de seis meses de idade em Três Lagoas, devido à baixa adesão pelos grupos prioritários. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde após a análise da insuficiência de cobertura vacinal pela campanha neste ano. Além de estar disponível nas unidades de saúde, a equipe de enfermagem estará presente na feira central aos sábados, em ação pela campanha. Apesar da ampliação, a prioridade continua sendo dos grupos que estão mais suscetíveis a complicações pela doença, como crianças, idosos e gestantes, segundo orientações da coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. Ele pode evoluir de uma forma mais grave, vir a ficar hospitalizado e até mesmo ir a óbito por conta do vírus da influência. Além do que a gente chama, que eles ficam mais suscetíveis. O vírus, ele vem deixar o indivíduo mais fragilizado, com o seu sistema imune mais frágil e acaba estando suscetível a contaminar com, a gente chama, infecções secundárias, que é onde vem as infecções bacterianas. Então, a gripe, ela abre a porta para infecções bacterianas, por exemplo, a pneumonia, que no idoso é grave. Então, o idoso, se ele ficar acamado, né, mais de três dias, ele já está suscetível a desenvolver uma pneumonia bacteriana, aí sim é um óbito até mais rápido. Então, por isso que são chamados grupos prioritários, porque esses indivíduos são mais frágeis, uma vez acometidos pelo vírus da gripe. Pois é, cuidado, viu, gente? Cuidado, porque essas doenças estão aí. E claro, vale sempre lembrar que vacina, está aí no Posto Saúde, está disponível para você, custa nada, tá certo? Mari Verdun e aquele recado mais do que especial. Mari Verdun e Maria Júlia, direto da rede de postos Sete Mares. Marju, uma ótima semana para você e seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Uma ótima semana para nós. Estamos aqui novamente, segundou. Uma ótima semana para todo mundo que acompanha o TVC, para todos os nossos clientes. E olha, por falar em clientes, antes de você dar o recadinho, queria falar um pouco da nossa gincana, agradecer por você estar lá, né, representando a rede de postos Sete Mares aqui de Três Lagoas. E também queria que você deixasse uma mensagem para os clientes de vocês que foram sorteados, que já estão na final. Então, como que está a adrenalina? Mari, a gincana foi incrível. Todas as três vezes, eu participei de duas, então eu vi uma movimentação muito legal dos familiares, das pessoas que estavam participando. É muito bacana. Tem um espaço ali com pipoca, que é muito legal. Para você que não está participando ainda da promoção, ou que não foi sorteado ainda para participar da gincana, ainda assim, ir e acompanhar esse momento é muito bacana, né, Mari? Além dos prêmios que são sorteados lá na hora. E uma coisa muito interessante, Mari, que aconteceu nessa gincana, me perguntaram qual seria o motivo, uma razão pela qual nós achamos importante trazer essa promoção para os nossos clientes. E eu achei muito interessante refletir sobre isso, Mari, porque até a minha fala foi a seguinte, para trazer, para devolver ao cliente aquilo que ele faz por nós, pela nossa empresa. Então eu acho que a grande questão da promoção, é uma promoção incrível, eu nunca tinha visto nada assim antes, para nós, para a rede de Postos Sete Mares, o intuito é exatamente esse, é poder proporcionar essa oportunidade, quem não quer ter uma casa própria, né, Mari? Exatamente, é um sonho, né? É um sonho, é o sonho de todo mundo. E nós talvez sermos os responsáveis por proporcionar essa oportunidade, a realização desse sonho para um cliente nosso, é incrível. É isso mesmo, olha, muito obrigada, já agradeço, né, por estar lá presente, por todos os seus clientes, os clientes da rede, né, participar dessa promoção. E agora vamos de novidade, vamos falar sobre a rede de Postos, mais uma semana começando. Sim, com certeza. Eu quero reforçar aqui, Mari, uma coisa muito importante, para você que é cliente da rede de Postos Sete Mares, para você que ainda não é cliente também, já baixou o seu aplicativo? Olha, gente... Mari, no aplicativo tem ali descontos, promoções, novidades, sempre. Nós sempre estaremos divulgando em primeira mão no app da rede, e é só buscar lá na Play Store, na Apple Store, Rede de Postos Sete Mares. É o primeiro aplicativo que vai aparecer, tem o banner da promoção da Casa dos Sonhos, outras promoções e sorteios que rolam lá na Rede de Postos Sete Mares também, e os nossos clientes recebem mensagens ali toda semana com descontos, promoções exclusivas. Então, assim, para você que é cliente, para você que não é cliente ainda, baixe o aplicativo para ficar por dentro de tudo. Olha aí, gente, então é só baixar o aplicativo, porque você sabe, eu sei que você adora, produto de qualidade e também aquele descontinho. Maju, muito obrigada. Obrigada, Mari. Um beijo a todo mundo. Beijo para vocês, Israel Espíndola. E daqui a pouco tem mais, Maju, porque a gente vai conferir a matéria sobre a terceira gincana aí da Casa dos Sonhos. Porque agora é hora da gente dar aquele pulinho lá em Campo Grande, lá nos estúdios da CBN, com meu amigo Gerson Vassoff, que já está a postos, né? Segunda-feira, começando uma semana aí do mês de maio. O que é destaque hoje de manhã aí em Campo Grande, meu amigo? Bom dia. Bom dia para vocês, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque desta segunda-feira é uma agenda do Governo do Estado e, dessa vez, uma agenda internacional e muito importante, que promete trazer aí vários investimentos aqui para Mato Grosso do Sul, viu? Estou falando sobre o MS Day. Nós acompanhamos a primeira edição do MS Day no ano passado, onde Mato Grosso do Sul levou diretamente para São Paulo, na sede da CNI, que é a Central Nacional das Indústrias, no edifício da CNI, levou todas as potencialidades do nosso Estado e tudo que o nosso Estado tem a oferecer para possíveis investidores. Nessa ocasião, ainda falando do ano passado, na primeira edição do MS Day, Mato Grosso do Sul pegou um andar ali do prédio da CNI e colocou diversos estandes e cada estande tinha uma potencialidade do nosso Estado. Então, em um setor tinha rota bioceânica, em outro setor agronegócio e assim vai com diversas potencialidades e várias razões para investir no nosso Estado. Com isso, nós conseguimos cerca de 5,5 bilhões de reais em investimentos para Mato Grosso do Sul e tudo isso gera emprego, porque a gente sabe que são indústrias que estão fazendo esse investimento, então abrem novas indústrias aqui no Estado, novas empresas e assim cada vez mais empregos são gerados aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, agora chegou a hora da segunda edição do MS Day e essa edição será realizada lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Então, terá início no dia 12, domingo já agora, dia 12 de maio, Mato Grosso do Sul, o governador, o presidente da FEMES, todos já estarão lá em Nova Iorque para apresentar também a eles as nossas potencialidades. Mas dessa vez não vai ser só um dia como foi em São Paulo. Mato Grosso do Sul estará nos Estados Unidos durante a chamada Brazilian Week, que é uma semana dedicada para investimentos no Brasil, onde pessoas de diversas partes do mundo vão para Nova Iorque para saber mais sobre o nosso país. Então, de domingo até sexta-feira, ou no dia 12, até o dia 17 de maio, Mato Grosso do Sul estará em Nova Iorque buscando novos investidores. O governador, nesta manhã, eu estive presente na reunião onde o governador apresentou mais detalhes sobre essa iniciativa e ele disse que ainda não se pode dizer o quanto vai ser arrecadado em dinheiro para Mato Grosso do Sul, mas pelo que ele contou para nós lá, serão muitas reuniões. De domingo até sexta-feira serão pelo menos três reuniões por dia. Então, a gente espera ir pelo menos, fazendo um cálculo por cima, já de três reuniões por dia, cinco dias, pelo menos 15 reuniões serão realizadas nos Estados Unidos. Mas tem muito mais ainda e o governador diz que não é só investidores dos Estados Unidos. Tem gente de todos os países que estarão lá, de vários países, na verdade. Ele diz que árabes estarão lá, chineses estarão lá e também de outras regiões do planeta para ver os investimentos possíveis aqui em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que tem a rota bioceânica vindo, a gente sabe que tem muitas potencialidades no nosso estado. E nas palavras do governador, ele disse que serão uma série de encontros com empresas privadas com interesses e investindo em Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, esses investimentos podem vir aí em alguns setores aqui de Mato Grosso do Sul. Na produção de laranja, no processamento de grão, soja e milho, também processamento de celulose, bioenergia, biogás, processamento de cana-de-açúcar, suínocultura, avicultura, enfim, muitos setores que podem ser alavancados com possíveis e grandes investimentos que são esperados. O governador ainda finalizou a fala dele dizendo que Mato Grosso Mato Grosso do Sul vai atuar nos Estados Unidos com três frentes principais. Infraestrutura, meio ambiente e também novos negócios. Esses, então, são os focos para essas reuniões que serão realizadas por lá. Então, só concluindo, Mato Grosso do Sul vai estar nos Estados Unidos, o nosso governo do estado vai estar nos Estados Unidos, do dia 12 agora, domingo, até o dia 17, na sexta-feira, apresentando as potencialidades do nosso estado. E a gente continua acompanhando tudo isso para saber quanto de investimento vem e quanto vai ser gerado a mais de empregos na nossa indústria aqui em Mato Grosso do Sul. O governador destacou alguns dados importantes também durante essa reunião, falando sobre a indústria, por exemplo, que até a gente fechar 2024, pelo menos mais 2.500 empregos estão previstos aqui para o estado. Tudo isso com empresas chegando, com investimentos chegando e a gente continua acompanhando tudo isso. Então, MS Day será realizado nos Estados Unidos agora, segunda edição. E todos os detalhes, Israel, porque realmente muitas informações foram passadas nessa manhã. Todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir. Agora, Gerson, me lembro agora, quando você comentava aí do MS Day, no ano passado, o senhor esteve, inclusive, lá em São Paulo, fazendo toda a cobertura, né? Entrou, inclusive, ao vivo com a gente direto lá de São Paulo para falar aí dessa importância de divulgar o estado para nível nacional. Agora, é nível mundial. O senhor também já está com o passaporte carimbado para ir cobrir esse evento? Ou vai ficar por aqui mesmo? Dessa vez, a gente vai ter que acompanhar a distância, Zé. Eu até brinquei com alguns colegas da imprensa que estavam por lá e também acompanharam a primeira edição. Mas, dessa vez, a gente vai depender da assessoria e comunicação que vai acompanhar o governo do estado até os Estados Unidos para mandar as informações para nós. Mas, quem sabe, a gente não acompanhe alguma pauta no futuro fora do país também. Viu? Quem sabe. Boa sorte, meu amigo. Estou aqui na torcida por você fazer essa cobertura e, que sabe, de repente, eu estar aqui ancorando e chamando você aí direto dos Estados Unidos, viu? Obrigado, Gerson. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Obrigado, Zé. Um bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. De Campo Grande, a gente volta para Três Lagoas. Ó, Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas. A medida visa reduzir as infrações de trânsito na cidade. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRA-MS, vão instalar oito radares em ruas e avenidas da cidade. Para isso, será assinado um convênio com a empresa que irá instalar e administrar os equipamentos. Os dispositivos de segurança serão instalados devido à quantidade de acidentes registrados no trânsito de Três Lagoas, segundo o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre. E também com o governo do estado, nós temos a previsão de colocação de radares. Claro que são, inicialmente, não são muitos os radares, até para nós verificarmos, até a própria população se adequa a essa questão dos radares, mas eu posso te adiantar que muitos são pedidos da própria comunidade mesmo para que, em alguns trechos onde tem escolas, onde tem alguns órgãos públicos, sejam instalados, para que o condutor venha a diminuir a velocidade dos veículos. Três Lagoas chegou a ter radares e também lombadas eletrônicas. Entretanto, em 2019, foram desativados por falta de convênio entre o DETRAN e a empresa responsável pela operação dos equipamentos. Mas, agora, diante da quantidade de acidentes, o município, em parceria com o DETRAN, vai instalar, novamente, novos dispositivos de segurança. Nós temos, já com a previsão, através de alguns estudos que nós fizemos, em oito pontos aqui do município. Depois que nós sentamos, com toda a equipe de engenheiros, com o nosso próprio prefeito, o Ângelo Guerreiro, colocando ele à par da situação, essa conversação também com o DETRAN, com o diretor-geral, com o RUDEL, e aí a empresa já veio aqui, entre as Lagoas. Além de nós, da nossa equipe, fazer esse estudo, também tem que ter o estudo técnico da própria empresa, para ver se comporta nos pontos que foram elencados. Então, nós estamos dentro dessa tratativa. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, o 2º Batalhão da Polícia Militar registrou cerca de 200 acidentes de trânsito, com cinco mortes. Diariamente, acidentes são registrados em ruas e avenidas de Três Lagoas. Em alguns casos, nem entram para as estatísticas da Polícia Militar, que só comparece às ocorrências quando tem vítimas. Muitas das vezes, os envolvidos acabam nem registrando o boletim de ocorrência. Segundo Gil Alexandre, só serão multados quem infringir a legislação. O equipamento, na verdade, é um acessório a mais para ajudar no trânsito. Porque não quer dizer que está ali o equipamento, ele está ali para multar. Não, ali é só para que ele mantenha a velocidade dentro da via. É claro que aí, se ele pegar e arriscar passar com uma velocidade maior, é ele que vai estar infringindo ali a questão do trânsito. Então, não vai ser a prefeitura que está se impondo. Não, tem um limite de velocidade. Quando se ultrapassa os limites, fica a mercê. Olha, gerou polêmica. Muita gente não gostou. Acontece que é só mexendo no seu bolso, no meu bolso, é que o povo aprende a respeitar a legislação. Lembrando que estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização do trânsito. E mesmo assim, acidentes acontecem. Daqui a pouco a gente vai conferir um acidente onde um motoqueiro foi atropelado por um condutor de carro e o cara simplesmente fugiu. E aí, me fala? Então, se não aprende com amor, aprende na dor, multa, radar. A regra é clara. Muito bem. Mari Verdam. Alô, Três Lagoense. É, você que reside aqui em Três Lagoas, que está chegando agora, né? Eu quero te dar uma notícia. Na verdade, é uma grande oportunidade. Porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três. Três primeiros meses. É isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade, é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveite essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, você não pode ficar de fora dessa. Pega o seu telefone e ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Aqui, ó, tem o QR Code também pra você espelhar aí a câmera do seu celular e saber de todas as informações. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você é você mesmo. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Nós já falamos por aqui diversas vezes sobre os cabos de internet que estão pendurados em postes. Na semana passada, o prefeito Ângelo Guerreiro criticou a companhia de Ergea e cobrou deles a responsabilidade de fiscalizar. Bom, na semana passada eu conversei com a representante institucional da empresa e tem novidades. Confira. Sim, nós temos autonomia em notificar essas empresas. Porém, apenas as empresas que de fato apresentaram um projeto estão regular junto à companhia. Hoje existem muitas empresas clandestinas. Então, fica difícil nós identificá-las pra poder notificar, pra que elas regularizem e trate esse problema que vem sendo pontuado aqui no município de Três Lagos. Agora, existe um canal da população, do consumidor, com essas companhias de internet, eu e com a Electro, pra denunciar, pra mostrar o problema que realmente é um problema sério e grave? Assim como a Electro tem cobrado essas empresas, o cliente também pode cobrar as empresas responsáveis pela internet que atende a sua região. Agora, Pâmela, uma ação, uma resposta a tudo isso que está acontecendo, o que a companhia já pretende fazer? Nós vamos convocar essas empresas pra tentar minimizar um pouco esse impacto, chamá-los pra uma reunião junto à Electro e tentar entender o que, de fato, vem acontecendo pra estar aumentando essa falta de ordenamento nos fios. Pois é, essa falta de ordenamento. Agora, você também pode ser fiscalizador deles, viu? Tirar foto, mostrar, ó, companhia é essa que está colocando. Ó, é funcionário tal, é isso. Cobrar também, né? Exatamente. A gente faz a nossa parte aqui, beleza? Beleza, ó, não sai daí, a gente vai tomar uma água, daqui a pouco tem Facebook. Se você não passou por lá ainda e não deixou o seu recado, corre lá, manda o bairro que você está assistindo, o que você está fazendo, se você já almoçou, comenta aqui nas nossas reportagens que estamos aqui aguardando. E hoje o Grupo RCN está em festa, mas daqui a pouquinho eu conto pra vocês. É? Aham. No próximo bloco tem pulseira de prata, não sai daí. Não sai daí. TBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo ICN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Mês das Mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento O Dia das Mães está chegando E as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Caneca de vidro amor de mãe Só R$ 7,99 Garrafa de alumínio mãe 580 ml Apenas R$ 19,99 Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros de R$ 179,99 por R$ 129,99 Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões Dia das Mães Lojas GE A gigante do celular Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão anjinho 9,99 Pomada milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato, 160, 100 Passos Calçados Passo a passo com você Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Muito bem, neste quadro a gente fica por dentro das ocorrências policiais do final de semana Um músico ficou gravemente ferido ao sair de um clube na Avenida Clodoaldo Garcia E ter a moto que pilotava aí Sofrando um acidente O acidente de trânsito aconteceu na madrugada de domingo O homem que atropelou ele, motorista, fugiu do acidente Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos Mais um acidente de trânsito, seu Alfredo Situação tá feia mesmo, hein? É, Zé, infelizmente mais um grave Onde esse músico de 19 anos Estaria fazendo uma participação nesse clube na Avenida Clodoaldo Garcia Quando saiu por volta de 3 horas e 20 minutos da madrugada ali de domingo E foi atingido na traseira da moto que ele pilotava por um carro Assim que ele saiu do estacionamento no sentido centro O carro que estava na Clodoaldo Garcia em alta velocidade não freou Bateu violentamente na traseira dessa moto Esse músico foi arremessado contra um veículo que estava estacionado na lateral da via Onde ele acabou batendo com o rosto e sofrendo várias fraturas na face Esse músico ainda teve também fraturas expostas na perna esquerda Foi socorrido pelo SAMU em estado gravíssimo Levado para Santa Casa, aqui de Três Lagos, o hospital auxiliador E posteriormente, devido à gravidade, o Samuel Fonseca, de 19 anos Foi transferido para a Santa Casa da capital Onde segue internado em estado gravíssimo Nas redes sociais, familiares e amigos pediam orações Para que Samuel tivesse aí o quadro de saúde revertido Para que tivesse uma melhora, uma apresentável melhora E também para que a polícia conseguisse identificar quem era o motorista do Gol Prata Que teria causado o acidente e fugido, deixado a vítima para trás Agora, a terceira delegacia de polícia civil está tomando conta do caso Para investigar e identificar quem é o motorista do carro A motivação pelo qual ele fugiu e assim dar prosseguimento nesse boletim de ocorrência Que foi feito por lesão corporal sobre a direção de veículo automotor E também por omissão de socorro Já que a vítima ficou ao solo Apenas recebendo os cuidados das pessoas que estavam ali nesse baile, nessa festa Acompanhando todo o trabalho ali do SAMU E o motorista, que é bom do carro, não ficou para prestar esclarecimento, Israel Que coisa, hein, Alfredo? Muito triste Agora, uma carga de contrabando que saiu do Paraguai Possivelmente teria como destino o estado de São Paulo Acabou apreendido na cidade de Brasilândia Por fiscais da Secretaria de Fazenda Com apoio, é claro, da Polícia Militar O caso aconteceu neste domingo Ô Alfredo, o que foi apreendido aí durante essa ocorrência? Israel, foram seis caixas de uísque 26 caixas com outros produtos ali Como cremes de pele, loção corporal Cremes para cabelo E também seis fardos com peças de óculos Que seriam vendidos aí em lojinhas do interior paulista Além de um fardo com várias jaquetas Milhares de jaquetas Que seriam distribuídos no interior paulista As cargas estavam em dois carros Que foram abordados pelos fiscais da Cefaz A Secretaria de Fazenda do Estado No Porto, João André Na divisa entre Mato Grosso do Sul e Brasilândia E São Paulo, perdão Ali no distrito de Brasilândia Durante essa fiscalização Essa mercadoria foi apreendida Porque não tinha nota fiscal E segundo os motoristas dos veículos Os mesmos teriam sido contratados Para dirigir o carro com a mercadoria Que saiu do Paraguai E teria destino o estado de São Paulo A mercadoria foi apreendida E levada para a Receita Federal de Campo Grande Aonde segue apreendida Até que os donos da mercadoria Apresentem a nota fiscal Os mesmos serão processados Por evasão de divisa E também aí por descaminho A mercadoria se não retirada Vai a leilão ou destruição Já os motoristas foram autuados E também vão responder em liberdade, Israel Tá certo Alfredo, obrigado pela sua participação Trazendo as informações aí do setor policial Mas calma, que não para por aí não Vamos só aguardar a dona Mari dar um recado Porque a gente vai falar de furto É, setor policial movimentado Acidente de trânsito A apreensão de produtos desse caminho E claro, teve furto Mari Verdan Gente, domingão tá chegando E domingo é dia do quê? Das mães Das mães maravilhosas E olha, elas merecem o melhor presente E onde está a Mari? Onde eu encontro? Aqui ó Na Loja G Gente, variedade Preço baixo E olha, qualidade tudo Você encontra lá na Loja G Acompanhe as ofertas Para esse domingo especial O Dia das Mães está chegando E as Lojas G Preparou ofertas incríveis Para celebrar essa data especial Caneca de vidro Amor de mãe Só R$ 7,99 Garrafa de alumínio Mãe 580 ml Apenas R$ 19,99 Panela de pressão Com fechamento externo 4,5 litros De R$ 179,99 Por R$ 129,99 Parcelem 12 vezes sem juros Nos cartões Dia das Mães Lojas G É a gigante do celular Gigante em presentes Para sua mãe Neste domingo especial Então não deixa Para a última hora não Viu gente Já corre lá no centrão Faça suas compras Compre o presente Da sua mãe E ó Faça ela feliz Mais feliz ainda No próximo domingo Que é o Dia das Mães Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Vamos voltar Aqui as notícias Do setor Policial Uma igreja evangélica Teve o prejuízo De R$ 60 mil Após ser arrombada Pelos ladrões Ou pelo ladrão O repórter Sidney Cardoso Tem os detalhes Infelizmente Três Lagoas Registrou mais um caso De furto E dessa vez O alvo foi uma igreja evangélica A igreja batista Nova Aliança Que fica aqui no bairro Vila Nova Estou aqui com o apóstolo Ivanildo Que vai falar Como esse fato aconteceu Apóstolo Como ocorreu Esse momento aí Do furto Olha Nós estamos aqui Numa semana de oração Ontem tivemos O nosso culto Normalmente Sempre terminando Pelas oito e meia Da noite O pessoal da organização Também decidiu Organizar a igreja Já deixar tudo Como eles sempre Estão lavando a igreja Acabou que Sendo aqui Quase uma E meia da manhã E hoje de manhã Quando um dos pastores Chegou ao templo Percebeu que a porta Só estava encostada E não percebeu As trancas Não estavam E à medida que eles foram Adentrando ao templo Eles foram percebendo Que alguém tinha Evadido o templo Até que Começaram a observar E perceberam que Nós fomos roubados Nesta noite O que se sabe O que já foi levado aqui Olha Foram Aparelhar Agição Enfim Eles deixaram Só as caixas Porque As caixas Ficam Difícil Acesso Que estão no alto Mas levaram Mesa de som Microfones Equalizadores Enfim Eu não tenho Muito domínio Do nome Desses aparelhos Mas levaram Todos os aparelhos Inclusive O pessoal Imagina que Tenha levado Numa caminhonete Nalgum carro Assim De utilitário Porque não caberia Nem num carro normal Para poder levar Num porta-mala Mas levaram Toda a questão de som Entraram também Para tentar roubar Cofre Essas coisas Arrombaram o cofre também Tem algumas coisas De valores Que são guardadas De microfones Enfim Que são coisas mais De valores Mais elevados E ficaram bem à vontade Acredito que eles passaram Quase que Mais duas Três horas Ou mais Para poder levar O que levou Já foi registrado O boletim de ocorrência A polícia Já se fez presente aqui? Não, sim Nós fomos muito bem Atendidos pela polícia Civil Que já Assim que fizemos O contato Já vieram de imediato Veio a perícia Já estão tomando As imagens Das vizinhanças Aqui E eu acredito Que muito Em breve Eles vão chegar Vai elucidar Esse caso Eles tem muitas informações Tem muitas evidências E inclusive Os vídeos Da vizinhança Que tem O pessoal da escola Aqui da rua Dos nossos vizinhos E eles estão usando Essas imagens Para poder chegar Até o pessoal Que adentrou Para furtar o templo Nessa madrugada Essa é a primeira vez Que acontece um caso Desse aqui na igreja? Dessa natureza sim Quando nós temos aqui Os anexos Sempre Já roubaram Lá o padrão Que isso é meio Que normal Que em Três Lagoas O pessoal rouba O padrão elétrico Eles vão ali E tiram os fios Até que a gente Tomou providência Melhorou a segurança lá E agora Eles não conseguem Mais roubar lá Então Nessa natureza De entrar aqui dentro De pegar a aparelhagem Foi a primeira vez E a gente Quem está assistindo agora Se souber Alguma evidência Pode nos procurar A gente vai manter O sigilo Entendeu Das informações Da identidade Das pessoas Se alguém souber De alguma informação A polícia civil Pede para que As pessoas possam Manifestar E com certeza A gente vai manter A identidade Em segredo De alguém Que souber De alguma situação Que possa levar As pessoas Que cometeram Esse delito E agora Quais medidas A igreja vai tomar Para tentar evitar Que isso aconteça novamente É, vamos melhorar A segurança Melhorar As trancas Enfim Tem que melhorar A gente está procurando Já tomando todas As providências De melhorias E a gente tem As câmeras Também Vamos aumentar As câmeras De segurança Enfim A gente vai melhorar A segurança Com certeza Para a gente Poder evitar Uma vez que É difícil Você prever O ladrão Ele tem todo o tempo Ele tem Todas As estratégias Sabe como fazer Infelizmente Mas A gente precisa Dificultar o máximo E nós vamos dificultar Mais ainda Tá bom Ok Obrigado Apóstolo É isso Infelizmente Mais um caso De furto Em Três Lagoas Volto com vocês Aos estúdios Tá certo Cid Obrigado Que triste Né gente Independente De Religião É muito triste Você ter O seu estabelecimento Ter A igreja A casa Invadida E os bens Materiais Furtados É muito triste Ainda bem E que Deus Abençoe O pessoal do SIG Para elucidar Mais este crime Bom Chegou a hora Da sua participação Conosco aqui Pelo Facebook Tem uma novidade Para te contar Conte Sabe quem Que é minha amiga De Facebook Quem Sabe quem Quem Marisa Verdana Ah Já já Estamos chegando aí Tá Ah lá De novo Plena segunda onda Mãe E hoje Vamos que vamos Falando em Facebook Bora pro Facebook Ou WhatsApp primeiro Diretor Como estamos aí Na nossa Ah vamos de Facebook Olha Cultura FM TVCHD Sueli mandando Bom dia Bom dia Bom dia Sueli Um beijo pra você Eurípides da Silva Ferreira Bom dia Três Lagoas Bom dia Eurípides Também tem a Cleide Silva Bom dia Mari Israel Bom dia Uma ótima semana A todos aí Pra você também Cleide Beijo grande Um abraço grande Também pro Alexandre Lá do Paranapungá O Ribamar Com a gente também Direto do Macapá Da capital do Takaká Acompanhando aí A gente Né No TVC agora E temos WhatsApp também Meu diretor Porque hoje é aniversário De uma pessoa Muito especial Aqui do grupo Nossa social media Isabelle Rancan Olha que lindeza Gente Completando Aqui ó Pra cá Aqui ó Completando 62 Aninhos Eu cheguei É um bebezinho É uma princesa Eu cheguei nele E falei assim Amiga Qual a sensação De fazer 20 anos Ela falou assim Tô velha Aí eu falei Não, vou embora Deixei ela lá sozinha Olha, maravilhosa Ela que faz os nossos posts Os nossos vídeos Eu, Israel Espíndola Toda a nossa equipe aqui Ela que tá por trás Então Do nosso celular Das nossas redes sociais Isa Beijo Beijo pra você Que Deus te abençoe muito Com muita alegria Muita saúde Muita paz Felicidade Dinheiro Sucesso E paciência Pra aguentar o Israel Viu? Oxe Nossa Tá amarrado Não é fácil Amiga Eu sei Tá tudo certo Nós estamos No mesmo caminho Amarrado Ô meu Deus Ô dona Marisa Já já Eu tô com fome Hoje Tô chegando aí Não saia daí Daqui a pouco A gente tem sabe o que? TVC Empregou Segundona É dia de oportunidades De emprego Então não saia daí não Isso mesmo Até já já Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo MC Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O dia das mães está chegando E as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99 Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 Por R$ 149,99 Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 Por R$ 199,99 Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões Dia das mães Loja GE Mês das mães do Instituto Visão Solidária Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K E ganhe de presente um elegante óculos de sol Preço único nas armações por R$ 49,99 Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de maio de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas, você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passos Calçados Passo a passo Com você A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Especial Dia das Mães do MSCAP O presente que toda mãe quer ganhar 300 mil reais É isso mesmo 300 mil na conta para gastar à vontade No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais Serão 25 ganhadores de 2 mil cada No primeiro sorteio, 10 mil No segundo, 10 mil No terceiro, 15 mil E no quarto sorteio, 300 mil reais Isso mesmo, 300 mil de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Muito bem preparado Caneta, papel em mãos Não celular então no modo câmera Porque nós iremos divulgar as oportunidades de emprego Para esta segunda-feira Início de semana Início de mês também Tivemos 3 dias Na semana passada No mês de maio Mas temos um mês aí inteirinho Pela frente Abrindo aqui Na nossa tela Olha aí Açougueiro Com experiência 2 mil e 300 reais É o salário Conversei lá com o pessoal Que está contratando Diz que ainda tem algo a mais aí Pode ser negociado 6799-269-8191 6799-269-8191 Liga Manda mensagem Fala o seguinte Manda mensagem no WhatsApp Dizendo Quero me candidatar aí Para esta vaga Tenho experiência Conheço cortes de carne Conheço aí certinho Cada peça da carne Tenho experiência E quero me candidatar Tá bom? O horário da entrevista E o currículo Você pode estar encaminhando aí 99-269-8191 67 É o DDD A segunda oportunidade de emprego Para esta segunda-feira É de vendedor Valor do salário R$ 1.674,673-522-3344 Ser maior de 18 anos Sem experiência Plano dental E benefício de alimentação Gente Olha Além do salário Tem todos esses benefícios Como plano dental E também benefícios na alimentação 67-3522-3344 Para vendedor E fechando aí Nosso TVC Emprego Auxiliar de loja Valor do salário Salário comercial R$ 1.674,00 67-99159-4407 Atendente de conveniência Ser comunicativo E pró-iniciativa Tá bom? Bom Esse aí é o TVC Emprego As ofertas Dessa semana Você pode conferir Muito mais Também acessando aí O nosso portal RCN67 Mari Verdam Gente É o seguinte O Zé e o Lucas Eles estão sumidos Por aqui Certo? Mas eu tenho Uma ótima justificativa Como vocês sabem Domingão está chegando É o mês das mães Então eles estão preparando Ofertas maravilhosas Para vocês Lá na Passos Calçados E olha Tem uma novidade Você que quer presentear A sua mãe Com uma cesta De café da manhã Incluindo Um dos acessórios Um dos produtos Lá da loja Você pode escolher Lá já tem Algumas cestas montadas Mas você pode escolher Pode trocar Fique à vontade Gente A Passos Calçados É uma loja completa Uma loja incrível Que tem tudo O que você precisa Você encontra calçados Bolsas Acessórios Feminino Masculino E infantil Além de eletrônicos E brinquedos E o melhor de tudo Parcelamento em até 10 vezes E o crediário próprio É facilitado Então não fique de fora Vá conferir as melhores Ofertas Na Passos Calçados Hoje mesmo Essa semana Não deixe a sua mãe Passar essa data aí Em branco E a Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 No centro Aqui de Tras Lagoas O telefone 6799266 8686 E também tem o fixo 2104 6767 Passos Calçados Passo a passo Com você Israel Espírito Após quase duas décadas Sem contratações O Instituto que lida Com questões ambientais No Estado Imassu Lança edital Para o concurso público São quase 100 vagas Ofertadas Nos certames Com salários Atrativos O repórter Emerson Willian Tem mais informações O Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul Imassu Está com edital Aberto Para concurso público São 99 vagas Para ensino médio E superior Os salários Variam entre R$ 2.800 A R$ 7.500 As inscrições Já estão abertas E se encerram No dia 20 de maio Essa é a primeira vez Em 18 anos Que o Instituto Lança edital Para concurso público O órgão Atua na fiscalização Controle E licenciamento ambiental Em todo o Estado Segundo a avaliação Da diretoria O contingente O contingente De servidores Ficou defasado Ao longo dos últimos anos Por motivos Como aposentadoria Falecimento E troca de carreiras Para candidatos De nível médio Estão sendo ofertadas 23 vagas Para técnico Em serviços ambientais 11 para técnico ambiental E 5 para guarda-parque Para candidatos De nível superior São dois cargos 40 vagas Para fiscal ambiental Sendo necessária Formação em biologia Engenharias Geologia Medicina veterinária Química Ou zootecnia E 21 para analista ambiental Sendo necessária Formação em administração Análise de sistemas Assistência social Ciências contábeis Direito Geografia Pedagogia Ou turismo As vagas serão destinadas A unidades do Imaçu Nas cidades de Aquidauana Bonito Campo Grande Corumbá Costa Rica Coxim Dourados E 3 Lagoas O edital Não define Quantos servidores Serão lotados Em cada município As provas Serão aplicadas No dia 9 de junho Com 60 questões Objetivas Para candidatos De nível médio E 80 para nível superior O resultado preliminar Está previsto Para o dia 25 Do mesmo mês Além da prova Quem atingir A nota mínima De 50% Do valor total Do exame Será convocado Para a fase De análise De títulos A partir do dia 2 de julho O resultado final Deve sair No dia 30 Do mesmo mês A taxa de inscrição É de R$ 121 Para nível médio E R$ 193 Para ensino superior Gente Há mais de 25 anos No mercado De Três Lagoas A Vidrobox É referência Em vidros E esquadrias De alumínio Com foco Inabalável Em produtos De qualidade E tecnologia De ponta A Vidrobox Mantém um padrão De excelência Que supera Suas expectativas Cada projeto É tratado De forma personalizada Garantindo Que suas necessidades Sejam atendidas Com perfeição E muita qualidade Confie na Vidrobox Para transformar Os seus ambientes Com elegância E sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa Vidrobox Rua João Carrato 1040 Passa lá Visita a Vidrobox Leva o seu projeto E descubra Por que a Vidrobox É escolha Número 1 Em vidros E esquadrias De alumínio Vidrobox Qualidade E inovação Em cada detalhe Israel Espíndola Muito bem Mário A APAI Três Lagoas Ganhou um novo espaço Para atender Os alunos Uma academia Novinha Na sexta-feira passada Foi a inauguração E eu estive lá Acompanhando de perto Gente Bacana mesmo Confira a reportagem A academia Era um sonho antigo Que são capazes De fazer atividade física Então é um complemento No ensino deles Eles vêm para a escola Tem aula Tem atividade E uma das atividades Que a gente coloca Assim no plano de trabalho É eles usarem a academia Então eles vêm Usam a academia Na condição de cada um Vai para a casa mais forte Vai para a casa mais leve E aí Vamos aí Cada dia E é uma academia Super moderna Depois você vai ver Vai ver que é uma coisa Fabulosa A musculação É de suma importância Para esses alunos O esporte Contribui na vida Levando uma maior independência Na participação Na comunidade Além do aumento Da força muscular Da resistência Da coordenação motora Do equilíbrio E da flexibilidade E claro Da agilidade Como pontua O professor de educação física Ângelo de Jesus Caldeira Olha O bem estar É um momento Muito prazeroso Para eles E o retorno Das atividades físicas Assim Tanto para a parte física Para a parte emocional Para a parte de De entretenimento Deles Em relação Aos outros Alunos Também É muito importante A APAI Tem feito um trabalho Na educação Dessas pessoas Com deficiência Intelectual Múltipla E a atividade física Faz bem Para a saúde De todos E com a academia Servirá de uma extensão Das aulas Como ressalta A diretora Neuza Inácio Aqui nessa unidade 2 Aqui no núcleo rural Nós temos estudantes Da educação De jovens E adultos Eles têm A partir de 18 anos Até quase 60 anos Hoje Eles têm condições físicas De estarem utilizando Essa academia E nós temos também estudantes Lá na Generoso Siqueira Na nossa unidade 1 Que também estarão vindo Para cá Para estarem utilizando A nossa academia Com certeza Essa academia Será disponibilizada A todos os nossos estudantes Que tenham condições físicas De estarem utilizando Porque os nossos alunos Eles precisam De diversas atividades No nosso espaço escolar A academia Custou quase 200 mil reais E veio de recursos Da Prefeitura E também Do Ministério Público Além da academia Foi entregue Uma van escolar Para atender esses alunos O veículo é moderno E conta com vários recursos Para atender Inclusive Uma plataforma Para cadeirantes Todo investimento Na academia Quanto da van escolar Vem de recursos públicos Um sonho antigo Que se torna realidade Como explica O prefeito Ângelo Guerreiro Já tem Praticamente Eu acho Salvo me engano No primeiro mandato Na época Que eu fiz Uma pactuação Relacionada A um recurso Da SESP E naquele momento Eu fiz algumas divisões E uma dessas divisões Eu encaminhei A PAI Para poder fazer Esse local Para que Essas crianças Esse jovem Pudesse também Ter o local deles De alegria De diversão Não diferente também Do lar dos idosos Que eu encaminhei Naquele momento Claro que é um processo Muito lento De lá para cá Algumas coisas Foram aumentando E nós fomos fazendo Um reajuste De valores E hoje Chegando Esse momento Que bacana Muito legal Mesmo E também Aquela van Super moderna Para levar Os alunos Da PAI Que também Tem feito Um trabalho Excepcional Aqui em Três Lagos Que legal Parabéns Vocês merecem Merecem mesmo Israel Espíndola Sou eu E aí O que que manda agora? Agora eu quero Tomar uma água Que eu preciso Te contar um fuxico Nossa Não pode contar aqui? Não Ah Daqui a pouco A gente volta Com mais TVC Agora Não saia daí TvC Agora Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua Casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo RC O Viver Melhor da TLC Tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor executivo Do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve E descontraído Com tudo o que você Sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado 3509-7500 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Do RCN Junto A gente faz a diferença Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993-184073 A Aleia Casa Com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Com os acessórios masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Vidro Box 25 anos de dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando Para viajar Ou vai rodar pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda Hospital de Amor De Campo Grande Especial Dia das Mães Do MSCAP O presente que toda mãe Quer ganhar 300 mil reais É isso mesmo 300 mil na conta Para gastar a vontade No giro da sorte 25 prêmios De 2 mil reais Serão 25 ganhadores De 2 mil cada No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil De uma só vez MSCAP Ajude e concorra E aí Maria Você já sabe o presente Que a gente vai dar para a nossa mãe Não E você Sofia Eu já sei É na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui No Verde Flora Para nesse Dia das Mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos muquês Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Seja de café da manhã Seja de chocolate Peluzas E muito mais Isso mesmo pessoal E o preço Que você só encontra aqui O endereço É a Avenida Flora Do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para a sua mãe É aqui Na Verde Flora Preste bem atenção Porque o grupo RCN O solta uma promoção É para todos ganhar Inclusive você Aí a promoção A Casa dos Sonhos É um sucesso Nós estamos Desde fevereiro Sorteando pessoas Clientes Que compram Nas lojas participantes Aí No fim de cada mês Nós fazemos a gincana Onde a gente vai Fazendo a seletiva Dessas pessoas Que vão para a final Em outubro No sábado passado Não foi diferente A terceira gincana E olha Bombou Confira A terceira gincana Que classificava Os sorteados Da promoção A Casa dos Sonhos Movimentou Amanhã do sábado No ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Milanes A emoção Ficou por conta Das 88 pessoas Que foram sorteadas Durante o mês de abril Ansiedade Porque apenas Algumas delas Iriam se classificar Para a final Em outubro Mas antes Vamos saber Dos parceiros Da promoção Como é poder Oferecer uma casa Novinha A seus clientes A Maria Júlia Representando a rede De postos Sete Mares Ressalta a importância Dessa promoção Que é poder Retribuir O que os clientes Fazem pela empresa Para toda a rede De postos Sete Mares Além dos serviços Que nós já prestamos Além do nosso Atendimento especializado A importância Da promoção É poder proporcionar Uma oportunidade Como essa Para todos Os nossos clientes Nós sabemos Como ter uma casa própria Um lar É o sonho De todo mundo De todo brasileiro E poder proporcionar Essa oportunidade Para um cliente Que está sempre Abastecendo conosco Sempre consumindo Nas nossas conveniências É retribuir Aquilo que os clientes Fazem pela nossa empresa A primeira A segunda E agora A terceira Gincana Até o momento O grupo RCN Já conta Com mais de 40 finalistas Que em outubro Virão para cá Novamente Aí sim Iremos conhecer O grande sortudo Ou sortuda Que vai ter A casa própria Desta vez O evento Foi apresentado Pela Mari Verdã E o Albert Silva Com a ajuda Do público presente E a torcida Das famílias Os classificados Tiveram a oportunidade De pegar aí chaves E abrir a porta da casa Ficando mais próximo De realizar a tão conquista Da casa própria A dinâmica Consiste em escolher Uma chave Se abrir a porta Pronto Está na final Minutos antes De participar Da Gincana Difícil É segurar A ansiedade Conta pra gente Luciano Olha A expectativa É alta Mas a gente Está torcendo Por todos Com certeza Uma ansiedade É maior O coração Fica saindo Pela boca Já pensou Sair daqui Direto na final É o som É realizado Com certeza Mas não foi Dessa vez Na disputa Com o Jefferson Que estava logo ali Quem se deu A melhor Foi o Jefferson Emanuel Graças a Deus A gente fica nervoso Afinal de contas A casa É o sonho De consumo É necessidade De todos nós De muita gente E querendo ou não A gente fica nervoso Treme mesmo Por mais que você Tente segurar Mas eu estou feliz A promoção é bacana Agrega muito Para a cidade Para a população As empresas E eu estou muito contente E se Deus quiser Em outubro Chegar lá No topo Quem também saiu Do ginásio sorridente Com a cabeça Já em outubro Foi a Ellen Nunes Mais uma finalista Da promoção A casa dos sonhos É muito difícil Porque a gente Já fica ali esperando O momento Fala assim Meu Deus É agora Nunca ganhei nada Na vida Esse ano Ainda consegui É um sorteio E agora Eu falei Meu Deus Tem que ser Estou precisando Dessa casa Na primeira Não deu certo Mas eu falei Se for para ser Vai ser E na segunda foi Então Está na final agora Estou na final Aguardando ansiosa E mais uma vez O Grupo RCN Mostrou responsabilidade E eficiência Com transmissão ao vivo Na TVCHD E pelas plataformas digitais Onde milhares de pessoas Puderam acompanhar o evento Com o sinal digital Para o diretor de produto Do Grupo RCN A Gincana É um evento Que conta com toda A equipe do Grupo RCN Dá muito trabalho Mas nós temos Uma grande equipe Nos bastidores O slogan do Grupo RCN Israel é Juntos a gente faz a diferença E juntos Nós entregamos esses eventos Com algumas pessoas aqui Mas muitas pessoas Nos bastidores Esse evento aqui Que já foi apresentado Por você Pela Tati Hoje sendo apresentado Pela Mari E pelo Albert Então nossa equipe Toda se abraçando E entregando Esse evento Da mais alta qualidade Para a nossa audiência E para a nossa população Gente que delícia Quero mandar um beijo Para todos vocês Que esteve presente Mandar um beijo Também para a nossa equipe Que preparou tudo Com muito carinho Nosso diretor Matheus Estava aqui Fazendo os cortes Da câmera Direcionando a gente Israel Spindola Estava fazendo matéria Nós somos isso Gente Uma família Levando aí O seu sonho O sonho da casa própria Para você E boa sorte Para todos os finalistas Dessa terceira gincana Para que a gente Se encontre em outubro E quem sabe Vocês já Já pensou Não pera gente Já pensou Se um desses finalistas Tivesse Que estavam na verdade Agora nessa gincana Será um dos ganhadores Quem sabe Parabéns para todo mundo Um beijo também Para todas as empresas Parceiras Dessa grande promoção E se você não está Participando ainda Você está perdendo Viu Se eu fosse você Eu corri e participava E ó Após o almoço Dá aquela vontade De comer um docinho Não é mesmo Na Camila Congro Confeitaria Gente Ó Vocês vão saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp 99932 25780 Você pode fazer aí Os seus pedidos De doces Bolos e tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E também com os seus amigos Com a Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espíndola Muito bem E o sabadão Ainda teve mais eventos Aqui em Três Lagoas O 13º Torneio de pesca esportiva Que foi um sucesso Na última pesca A competição Atraiu centenas De pescadores De diversas regiões Do Brasil Confira O sábado Começou cedo Para os competidores Que participaram Do 13º Torneio de pesca esportiva De Três Lagoas Mas antes Vale ressaltar Que cada equipe Precisava retirar A régua de medição Às 7 horas em ponto Foi dado a largada Onde centenas De pescadores Embarcados Partiram pelo Rio Sucuriú E no Rio Paraná Em busca De um belo exemplar Equipes formadas Por amigos Parentes E até mesmo casal Esse é o diferencial Desse torneio Que a cada ano Atrai cada vez mais Famílias E a presença Das mulheres O Edivaldo É casado com a Soraya Eles são do interior De São Paulo É a primeira vez Que vem a Três Lagoas Para competir Ele se diz Um apaixonado Pela pesca Tanto é que Ensinou a esposa Amar este esporte Com certeza A pescaria Ela traz Tranquilidade Lazer E a gente Estamos juntos Ela não tinha Esse hábito Como estar junto Comigo Passou Ter o hábito Gostar A primeira vez Que a gente Estamos vindo aqui Gostamos Se Deus quiser O ano que vem A gente volta de novo E a gente vai participando Por gosto mesmo Da pesca Já para a Soraya Ela descobriu Como a pesca Faz bem Para o emocional E também Para o casal É uma delícia A gente participa De vários campeonatos Em todos os municípios Que a gente pode ir E eu estou gostando Porque eu nunca fui Para pescar Nunca gostei De entrar dentro Do rio E ao lado dele Eu aprendi Esse novo gosto E esse prazer De você estar Num ambiente Muito gostoso Onde você pode Estar construindo amigos Conhecendo pessoas E participando A cada edição Do torneio de pesca Aumenta o número De participantes Nesta edição Record Mais de 970 competidores E são pescadores De diversas regiões Do Brasil Vale frisar Que a competição É no estilo Pesca e solte De acordo Com os organizadores Nesta 13ª edição Contou com competidores De diversas regiões Do Brasil Até uma equipe Veio da Bahia O Júnior Dias É daqui perto De Marília Trouxe o sobrinho E um amigo Para pescar Ele nos contou Que esteve ano passado Gostou do evento E resolveu voltar A perspectiva é boa Nós temos o trio Daqui a pouco Nós já fomos ontem Dar uma aquecida Mas já marcamos Com eles Para as 9 horas A gente começar A pegar os bichos O que você está achando Do torneio? Maravilhoso Nós tivemos aqui Ano passado Esse ano estamos de volta Hoje está um pouco melhor Do que o outro Então cada ano que passa Está melhorando Marcos Bastante gente Legal Bacana Torneio de pesca esportiva De três lagoas Tem sido um sucesso Todos os anos Contribuiu positivamente Para a divulgação De todo o potencial Turístico da cidade Que é cercada Pelos rios Paraná E Sucuriú Além de ser um incremento Para o aquecimento Da economia local E o que dizer Dos prêmios Que são sorteados Aos competidores Barcos Motores São mais de 200 mil reais Em prêmios O jornalista Fotográfico Especializado em pesca Lester Escalon Participa do evento Desde a primeira edição Para ele Três Lagoas É a maior competição De pesca do Brasil Bom, eu sou muito suspeito Para falar Que eu sou padrinho Do evento O Stene me conheceu Lá No evento São Simão E foi um incentivo Para ele Começar a fazer O evento Aqui em Três Lagoas E eles Fundaram a associação Já tinham fundado A associação E começaram o evento O evento pequeno Nós viemos aqui No começo Fizemos uma reportagem Na revista Pesca Companhia O que normalmente Dá um upgrade Uma alavancada No evento E trabalho Cara Três Lagoas Tem uma equipe De pessoas Que se dedicam Que são apaixonadas Pela pesca Que se dedicaram E está aí Um evento grandioso Desse Um dos maiores eventos Do país Um dos eventos Mais bem organizados Do país E sempre Melhorando É aquele ditado Para trás Nem para tomar impulso Eu brinco com eles Olha a moçada Para trás Nem para tomar impulso Sempre para frente E graças a Deus A turma está unida E Três Lagoas Está de parabéns Porque hoje Três Lagoas Nesse mundo Da pesca esportiva Que ela não existia Hoje é conhecida No Brasil todo Foram três dias De pesca Com show Todas as noites O torneio Nem bem tinha terminado E a comissão organizadora Já está preocupada Com a décima quarta edição Que acontece em 2025 E a promessa É que o evento Seja muito maior Felizmente Estamos recebendo aqui 972 competidores São 336 equipes Nós encerramos as inscrições Bem antes do limite Do tempo Que a gente tinha estipulado Justamente Por atingir essa meta Nos dois dias De show De portões abertos Ao público A frequência Foi muito grande Atendemos todo mundo Muito bem Até o momento Não tivemos reclamações Pelo contrário Só elogio Então o balanço Da nossa parte É positivo É claro que um detalhe Ou outro Sempre vai ter Para a gente fazer Um ajuste Para o ano que vem Nós estamos prontos Para fazer esse trabalho Parabéns a PTL A Associação de Pesca De Treze Lagoas E a gente está em contato Com eles ainda Que eles estão organizando Ainda montando A lista dos campeões Dessa edição Logo mais No portal RCN67 Não saia daí não Que ainda tem muito TVC agora Viu? Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda Hospital de Amor de Campo Grande Especial Dia das Mães do MSCAP O presente que toda mãe quer ganhar 300 mil reais É isso mesmo 300 mil na conta Para gastar à vontade No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais Serão 25 ganhadores De 2 mil cada No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil de uma só vez MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa Pista de abastecimento Quanto na nossa Conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra Aqui na rede De postos Sete Mares Além da troca De óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo Precisa Vem pra rede Vem pra rede Estamos aguardando Realizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919-1100 E aí Maria Você é só um presente Que a gente vai dar Para as mães Não E você Sofia Eu já sei Agora na Verde Flora Então vamos lá Vem Olá pessoal Hoje eu e a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para nesse dia das mães Convidar vocês Para presentear a sua mãe Com flores Como esses lindos buquês Não é mesmo Sofia É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verde Flora Você encontra Sete café da manhã Sete chocolate Peluchas E muito mais É isso mesmo pessoal E o preço Que você só encontra aqui O endereço É a Avenida Filho do Aldo Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E o presente ideal Para a sua mãe É aqui Na Verde Flora A EnerSol Agora é Ener3 3 Lagos Você já conhece É um sol Para cada um Então vamos aproveitar A energia solar O sol está brilhando Lá fora Trazendo economia Para você Economia para a sua empresa Economia para a sua família E aqui na Ener3 A gente encontra tudo É isso João? É isso aí Fernando EnerSol Agora é Ener3 Soluções VEG Completa Para o seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem para a Ener3 Tem tudo Tem tudo Tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica E qualificada Para atender Todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança É a nossa energia Olá pessoal Hoje o TVC Shop Está aqui no Gingim Culinária Asiática Aqui no Shopping De Três Lagoas Vamos conferir O que você encontra De mais delicioso Por aqui? Bora! No Gingim Você encontra Uma variedade De comidas asiáticas Tem sushis Temak Sashimis E pratos quentes Como yakisoba Soba E muito mais E além do self-service Você pode pedir Os deliciosos poucos Com opções De salmão e shimeji Tem também camarão Cevites E até vegetarianos O Gingim Culinária Asiática Fica aqui no Shopping Três Lagoas E atende também Delivery Pelo aplicativo Apedidos E iFood Venha saborear O melhor da culinária Asiática Aqui no Gingim O TVC Shopping Está aqui Na Pé Legal Na Pé Legal Você encontra Tudo de especial Bora conhecer? Calçados Calçados Pra toda a família Do bebê Ao vovô A vovó Você encontra Aqui na Pé Legal Calçados Você encontra Uma variedade Incrível Tem até Calçados Calçados Pro cowboy aqui Renata Calçados Pra toda a família Atende Um momento bom E preço especial Exatamente As melhores Formas de pagamento Você encontra Aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pelegal. Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Traslagos. Bora pra Pelegal! Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shopping está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados, do tamanho P ao G. Croissant assim, você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e prêmio. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. De volta! Muito bem, Dona Mari. Tem recado novo no Facebook e a senhora não está atenta. De verdade, verdadeira. Olha quem apareceu por aqui. O Analdino Renan! Mandou bom dia. Falou José Góes ligadinho. Mandou Analdino Renan de Três Lagoas. Então, abraço pro Analdino e também pro José Góes que está ligadinho aqui no TVC agora. Gente! Gente, a gente está muito sintonizado, né? Tão pago que você me deve, já que estão tão assim sintonizados. Não estou te devendo nada. Você que me deve um almoço. Ah, mas deve. Gente, muito obrigado pela companhia. A semana só está começando. Até sexta-feira, sempre neste horário. Estaremos aqui levando informação, entretenimento e, claro, contando sempre com a sua participação. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença de hoje. Hoje. E, ó, beijo grande pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Apoio Loja G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados. Passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia. Casa com seus sonhos. Vitrobox. Pra quem leva a qualidade a sério. VVC Agora.